Fala galera, sejam todos aí mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Palpites do Futebol Oficial. Como vocês podem ver na tela de vocês, separei oito jogos, tá? Pra gente tá analisando e mandar os palpites, tá? Dos melhores mercados de cada um desses jogos aqui, pra gente tá investindo aí para amanhã, dia 4 aí, de fevereiro de 2022, sexta-feira. Eu já vou pedir a você pra deixar o like no vídeo. Se você ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente, já se inscreva, ativa as notificações, deixa teu like também, galera. No final do vídeo, eu vou tá deixando aí o bilhete pronto pra você colocar R$2,00, R$3,00, tá bom? Nosso intuito, como você já sabe, é mandar os palpites dos melhores mercados desses jogos aqui que a gente seleciona, beleza? Então, já deixa teu like, já se inscreva no canal, sem mais delongas, vamos aí para os palpites. Primeiro jogo que eu separei, vamos lá para a Austrália, a liga principal. Temos jogo válido aí pela décima terceira rodada, a equipe do Adelaide, o Unity, enfrentando a equipe aí do Sydney FC. Galera, ODDs bem parelhos, tá? A classicação geral, vocês vão ver aí que a equipe da casa tá na terceira com 14 pontos, a equipe aí visitante vem na sexta com 13, um ponto a menos, tá bom? Galera, é o seguinte, esse jogo, eu acredito que seja um jogo top, tá? Pra gente tá pegando o mercado de ambas e pelo menos dois gols e meios nesse confronto, tá bom, galera? Como é futebol, vocês precisam definir metas e fazer gestão, tá? Então, a gente vai deixar, galera, pra esse confronto aqui, eu acredito que a melhor opção vai ser aí no mercado de ambas as equipes pra tá marcando. E um pouco mais arriscado, eu também vou deixar no palpite também pra mais de dois gols e meios aí pra gente assistir nesse confronto, beleza? Já deixa teu like, vamos pro próximo. Próximo jogo, galera, vamos lá, né, para a liga principal da Croácia, temos um jogo válido aí pela vigésima segunda rodada, Sleven Beluto enfrentando a equipe aí do Cibernic, galera, time da casa favorito. A classicação geral, vocês vão observar aqui, né, que a equipe aí visitante vem com 22 pontos na sétima, né, e a equipe da casa vem na oitava também com 22 pontos, tá, galera? E como vocês podem ver, né, galera, o confronto já tem desses dois times nos últimos cinco jogos, tá, galera? Saiu pelo menos dois gols e em quatro deles a gente assistiu o mercado de ambas, tá? E como vocês podem ver, a sequência aqui dos últimos jogos desses dois times, eles vêm marcando. Então a gente vai deixar o palpite aqui mais de um gol e meio pra esse jogo, tá? E um pouco mais arriscado, como vocês sabem que o nosso canal manda palpite arriscado, a gente vai deixar aí ambas marcam também pra esse confronto, beleza? Vamos pro próximo. Galera, nosso próximo jogo, né, jogo lá pela Bundesliga 2, lá da Alemanha, tem um jogo válido aí pela vigésima primeira rodada, a equipe aí do Nuremberg enfrentando a equipe do Ingolstadt. De cara, compensa você estar investindo aí nessa ODD 1.66, tá, pra equipe aí do Nuremberg que tá vencendo esse confronto. A classicação geral, vocês vão observar que a equipe aí do Nuremberg tá na sétima com 33, o time da casa, né, e a equipe aí do Ingolstadt vem na 18ª posição, né, com 10 pontos na última colocação, tá, galera? Os últimos jogos aí, né, a equipe do Nuremberg aplicou essa goleada pela Copa da Alemanha, tá, galera? A equipe aí do Ingolstadt vem aí de algumas derrotas consecutivas, tanto dentro como fora de casa. Pessoal, pra esse confronto, eu vou tá arriscando o palpite, mais de dois gols e meios, tá? Se você quiser arriscar aqui também, né, casa pra tá vencendo e um pouco mais arriscado, pessoal, eu acredito que a gente assista, ambas marcam também nesse jogo aí, tá bom? Vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, vou também deixar o palpite lá pela Liga 3, lá da Alemanha, jogo válido aí pela vigésima quinta rodada, a equipe aí do Freiburg 2 enfrentando a equipe aí do Vitória Copa. Galera, esses dois times, tá, galera, costumam ser bem frequentes, tá, principalmente no mercado de gols, como vocês podem ver, são dois times que vêm fazendo bastante gols aí nos últimos jogos, e o confronto direto, né, tem apenas um confronto direto aí, né, o último que teve, tá, foi 3x1 aí pra equipe do Vitória Copa, tá, galera? Então a gente vai deixar o palpite aí pra esse confronto, eu acredito que o melhor palpite aqui pra esse jogo é a gente assistir mais de dois gols e meios, tá, galera, nesse jogo aqui, e por a equipe aqui do Vitória Copa, tá jogando fora de casa, pessoal, eu vou deixar o palpite também pra ambas as equipes aí tarem marcando, como vocês também podem ver na classificação geral, a equipe da casa tá na décima primeira com 31, tá, e a equipe do Vitória Copa tá na décima terceira com 28, tá bom? Então a gente vai deixar ali mais de dois gols e meios, é palpite arriscado, e ambas as equipes pra tá marcando, beleza? Vamos pro próximo. Bem, galera, próximo jogo, eu separei esse jogo aqui lá pela Copa da Áustria, tá, temos aí as quartas de finais, esses jogos de Copa a gente tem sempre que ficar de olho se os times aí, os times principais vão tá colocando um time titular, tá, galera? São dois times aqui, muito difícil de pronunciar o nome, mas o que interessa é o jogo e o palpite, tá, galera? Como vocês podem ver, o confronto já tem esses dois times, nos últimos cinco jogos saiu ambas e mais de um gol e meio, e como vocês também podem ver, os últimos jogos aí, tá, desses dois times, são um time que marcaram praticamente todos os cincos, tá? Então a gente vai deixar o palpite mais de um gol e meio, um pouco menos arriscado, e galera, aqui a gente não vai fugir do retrospecto também, eu vou deixar aí o palpite para jogo, para ambas as equipes estarem marcando, cara, já vou pedir a você que já deixa teu like no vídeo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, manda sua moral pra gente, já se inscreva também, e vamos para o próximo. Nosso próximo jogo, eu separei esse jogo aqui lá pela Bundesliga, lá tem um jogo válido aí pela 21ª rodada, retorna aí de novo da Bundesliga, reta Berlim, enfrentando a equipe do Bochum, é um confronto bem equilibrado, na classificação geral, vocês vão observar que a equipe do Bochum tá na 11ª com 24, tá, e dois pontos a menos aí na 13ª, vem a equipe do reta Berlim, que é o time da casa. E como vocês podem ver, galera, o confronto direto entre esses dois times, tá, os 3 últimos jogos aí, né, do confronto direto entre eles, bateu o mercado de ambas e saiu pelo menos dois gols. Vocês podem ver também, os últimos jogos aí, a equipe do Bochum é um time que gosta de fazer gol fora de casa, tá, então eu vou deixar o meu palpite, tá, galera, pra esse jogo aqui ser ambas marcam e mais de dois gols e meios, esse mais de dois gols e meios, você pode estar fazendo as operações quando a ODD bater acima de 1.55, beleza? Vamos pro próximo. Bem, galera, outro jogo também, agora lá pela Polônia, né, temos aqui essa liga aqui, jogo válido aí pela 20ª rodada, galera, eu não vou pronunciar muito esses nomes, tá, porque aqui é o Zaglebim enfrentando a equipe do Liegia. Galera, é o seguinte, a classificação geral, vocês vão observar, tá, que a equipe visitante está aqui na 17ª, né, com 15, e a equipe da casa na 14ª, com 20, tá, galera? Pessoal, como eu já falei, o importante aqui é os palpites, tá, e esse jogo, galera, eu acredito que a gente vai assistir gols, eu vou deixar o palpite aqui pra esse confronto mais de dois gols e meios, e pessoal, como vocês podem ver, eles vêm marcando em todos os últimos cinco jogos, eles marcaram pelo menos um gol, tá bom? Então é o seguinte, eu também vou deixar o palpite aí pra ambas as equipes também estarem marcando aí nesse confronto, beleza? Vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, eu separei esse jogo aqui lá pela Championship da Inglaterra, jogo válido aí pela 30ª rodada, Big Mão enfrentando a equipe do Sheffield Unity. Galera, jogos aqui da Championship é difícil, a gente tá analisando e mandar palpite porque são jogos de bastante under, tá bom? Mas esse jogo, eu acredito, galera, que a gente assista gols e o mercado também de ambas, beleza? Então, eu vou deixar o meu palpite aqui pra esse confronto, como vocês podem ver, a equipe do Sheffield, que é o time visitante, tá na 11ª com 39, e a equipe do Big Mão tá na 17ª com 33 pontos, tá, galera? Então, esse jogo, eu acredito que seja um joguinho bom pra gente estar buscando em um mercado de ambas as equipes marcam, tá pagando muito bem, e se você também quiser, tá fazendo seus investimentos também no mais de um gol e meio, tá, galera? Pra esse jogo aqui também, uma dupla ou uma tripa de algum outro jogo que a gente passou aí com gols, você vai tá fazendo acima de ODD, acima .50, tu vai tá fazendo tuas operações aí, beleza? Então, já deixa teu like, já se inscreva no canal, vamos agora aí para o bilhete. Bem, galera, desde já, eu já vou pedir a você, se você ainda não tiver deixado o like no vídeo, deixa teu like, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve aí, deixa teu like, que ativa também todas as notificações, galera, esse bilhete vai ser valendo um ODD aí, 2.13, tá bom, pra você colocar R$2,00, R$3,00, vou pedir também a você, pra você fazer gestão, tá bom? Vamos agora aí para o próximo bilhete. Galera, nosso segundo bilhete, vou arriscar um pouco mais, tá, vou deixar aí para ambas as equipes estarem marcando nesse jogo aí do Austria-KG Fute, tá, e mais de dois gols para sair aí no jogo do Underline Unity e a equipe do Sidney, e mais de um gol e meio também lá no jogo do Nuremberg. Vou pedir a você que já deixe teu like, já se inscreva no canal, um abraço a todos, ótimos gols! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho